Obrigado. 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 Também queremos chamar o doutor Marcelo de Souza Silva, presidente do CDL. Doutor Aguinaldo Diniz Filho, presidente da Associação Comercial Empresarial de Minas. Doutor Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário adjunto da Secretaria da Fazenda. Doutor Otávio Martins Maria, subsecretário da Secretaria de Apoio às Políticas e Estratégia da Secretaria de Planejamento do Estado. Sempre disse, doutor Daniel dos Santos Gonçalves, diretor de Estratégia de Regularização da Secretaria de Meio Ambiente. Convido também para tomar assento, Sauro Henrique de Almeida, vice-presidente da Junta Comercial. Faço também a mesa. Ronaldo Alexandre Barquete, diretor da cadeia produtiva do INDI. Enia Rafael de Oliveira Guedes Bueno, consultora jurídica da FIENG. Da FAENG. FAENG. Aplausos. 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 Queremos, então, mais uma vez agradecer a presença de todos, especialmente do Márcio Nogueira de Moraes, coordenador da área jurídica do Desenvolvimento Legislativo Econômico, do Ciro Daniel de Souza Pereira, Federa Minas. Queremos agradecer também a presença do Geraldo Magela Silva, do Sindicato de Organização de Cooperativas, do Seng. Queremos agradecer a presença dos ilustres empresários e empresárias que aqui se encontram. Eu quero, antes de mais nada, de passar a palavra ao autor do requerimento, manifestar que o papel do Legislativo é muito importante. Nós, quando acolhemos o requerimento proposto pelo ilustre deputado Guilherme, nós fizemos muita questão de aprová-lo em nossa Comissão de Constituição e Justiça. Todos sabem que a Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento é a porta de entrada de todas as proposições. Dela, nós examinamos um tripé para que possamos dar continuidade às ações legislativas. Nós conseguimos, através da proposição, analisar a juridicidade, a legalidade e a constitucionalidade. Então, para nós, membros dessa Comissão, para nós, com certeza, é um trabalho de muita dedicação, de muita experiência, através dos parlamentares, dos nossos consultores, para examinar no bojo do projeto e, particularmente, das proposições que recebemos, sua constitucionalidade. Então, esta proposição que veio para instalar a frente em nossa Comissão, realmente foi para nós uma satisfação e uma honra muito grande em sediar a instalação da frente parlamentar. Queremos cumprimentar muito o autor, que tem uma visão importantíssima, é um estudioso da matéria no setor tributarista, tem várias obras publicadas, e, como membro da Comissão também, o deputado Guilherme, tem prestado um relevante serviço à nossa Comissão. Queremos agradecer muito a sua lucidez em trazer para Minas Gerais um tema tão importante, para que Minas fique sem burocracia, Minas possa avançar, possa ter empregos, possa ter indústrias, possa gerar realmente o que nós precisamos de desenvolvimento econômico. Então, isto que é importante, é isto que atrai investimentos, num momento tão importante que Minas precisa. Então, quero passar a palavra à V. Exª, para dar as boas-vindas e também justificar as razões do seu pedido, aprovado por nossa Comissão. Com a palavra, V. Exª. Sr. Presidente, eu agradeço as gentis palavras, agradeço toda a colaboração que a Comissão de Constituição e Justiça tem dado, tanto aos trabalhos desta Casa, produzindo um volume de trabalho gigantesco, permitindo que a Assembleia funcione de maneira mais fluida, mas também um agradecimento muito especial pelo apoio que tem dado a mim, na minha atividade parlamentar, eu sou parlamentar em primeiro mandato, e sei o quanto é importante a gente mirar em bons exemplos, a gente se inspirar em pessoas que já estão produzindo resultados e colaborando com Minas Gerais há mais tempo. Certamente, V. Exª é uma dessas pessoas, é um exemplo para mim, assim como a deputada Celia, também tem uma proximidade muito boa, é um exemplo, é uma pessoa na qual me inspiro, e quero replicar a conduta de V. Exª para poder deixar a minha parcela de contribuição para Minas Gerais. Agradeço a presença de todos que estão aqui presentes, agradeço especialmente os convidados que nos honram com sua presença e que se comprometem com o trabalho que é tão necessário para o nosso Estado. Gostaria de registrar uma presença, que chegou um pouquinho depois que a gente estava montando aqui, do Antônio Claret de Oliveira Júnior, que é diretor da ARSAI, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento, e também do Gustavo Henrique Alves, diretor da Abrasel. Minas Gerais, senhoras e senhores, está em uma situação terrível, de crise profunda, que não é apenas uma questão contábil, não é apenas um problema de planilhas, de numerozinhos para o governador. Minas Gerais foi recebida pelo governador Romeu Zema, da gestão anterior, com uma dívida em aberto, de obrigações vencidas e não pagas, de R$ 28 bilhões, com uma dívida de longo prazo com a União Federal, que supera R$ 100 bilhões. E, para piorar todo esse cenário de profundo endividamento, ainda com um déficit corrente, a cada mês, de mais R$ 1 bilhão nas contas do Estado. Tudo isso se reflete em serviços públicos que vão definhando. Isso se reflete no funcionalismo que está, há muito tempo, sem receber em dia seus salários, no funcionalismo que está com o 13º atrasado, mas também se reflete, muitas vezes, numa escassez de medicamentos nas farmácias e postos de saúde e também em viaturas que, às vezes, ficam paradas no pátio por falta de combustível. Risco de escolas serem despejadas de seus imóveis por falta de pagamento de aluguel. Essa é a situação de Minas Gerais. E o governo tem feito todos os esforços possíveis para poder reduzir as despesas, focar no essencial e arcar com as obrigações que são mais necessárias para manter funcionando os serviços essenciais para a população mineira. Mas, infelizmente, só esse esforço não bastará. Infelizmente, a gente tem que promover crescimento em nosso Estado, além de simplesmente cortar despesas. E a gente tem hoje um gargalo muito grande para o crescimento de Minas Gerais. A gente tem uma barreira gigantesca que impede Minas Gerais de atingir todo o seu potencial, que é a burocracia. Minas Gerais vive hoje uma situação em que são necessários 18 passos para abrir uma empresa individual. Em que a gente tem uma média de 1 a cada 200 trabalhadores atuando no setor de contabilidade, de tão complexa que é a situação fiscal em nosso Estado. Isso faz com que as empresas gastem aproximadamente 2 mil horas simplesmente para aprender como calcular e recolher os tributos. A gente não está nem falando simplesmente de carga tributária, mas falando do volume de trabalho, do brutal volume de trabalho necessário simplesmente para calcular e recolher os tributos. Não à toa, Minas Gerais vive uma situação de estagnação econômica. Não à toa nós temos diversos grandes investimentos que deixam de vir para o Estado ou investimentos já instalados aqui que vão se ampliar em outras localidades, como aconteceu com a Fiat montando uma fábrica em Pernambuco ou com nossos atacadistas do Triângulo migrando para Goiás. A gente tem diversos empregos deixando Minas Gerais. A gente tem diversos investimentos, diversas oportunidades de geração de riqueza e renda deixando Minas Gerais. Mas isso quando a gente analisa simplesmente o contexto do grande empresariado. Se a gente mergulha um pouco mais na nossa análise e começa a analisar a situação dos pequenos empreendedores mineiros, a gente percebe um cenário muito mais dramático. Porque a gente percebe que, para quem é grande, existem ainda as oportunidades de levar o capital para outro local. Existe a oportunidade de contratar de escritórios experiências de contabilidade e de advocacia para superarem as barreiras burocráticas. Mas, para quem é pequeno, muitas vezes só resta a oportunidade da informalidade. Só resta a oportunidade de manter os sonhos, os planos e as possibilidades de crescimento e de vida eternamente no papel e dentro da gaveta. Resta a possibilidade de viver com medo do fiscal. E é isso que a gente precisa combater em Minas Gerais. Essa cultura burocrática que empurra o pequeno empreendedor, o microempreendedor mineiro para a informalidade, que empurra a nossa população para o desemprego, que impede que sejam realizados investimentos que gerem riqueza para a nossa população e qualidade de vida. É isso que a gente precisa combater, porque a gente precisa desburocratizar para crescer. Isso é fundamental para Minas Gerais. Somente com o crescimento econômico é que conseguiremos, de alguma maneira, equilibrar nossas contas, colocar em dia as obrigações do Estado, aumentar a arrecadação. Mas, muito além da visão simplesmente do Estado, somente com desburocratização nós poderemos permitir que cada cidadão mineiro persiga seus sonhos, tenha uma oportunidade de prosperar na vida através do seu próprio esforço, tenha mais emprego, tenha mais renda. É por essa razão que nós lançamos aqui na Assembleia uma frente parlamentar formada por 41 deputados. E o número é estratégico. Acredito que talvez até mais assinariam a criação da frente, mas, assim que a gente passou do metade mais um, a gente fez o protocolo para garantir que o trabalho iniciasse logo. E, com 41 deputados, a gente tem por objetivos simplificar o ambiente de negócios e facilitar a abertura de novas empresas no nosso Estado. A gente tem por objetivo reduzir a informalidade, acabar com o medo do fiscal. A gente quer gerar mais emprego, mais renda e, principalmente, inovação. Precisamos atrair investimentos. Tanto investimentos que venham de fora do país, como também investimentos de outras localidades do país e que estão em busca de oportunidades. E Minas Gerais é uma terra rica em oportunidades. Nós precisamos, além disso, trazer maior celeridade para o serviço público, de maneira que ele funcione adequadamente para o cidadão e o cidadão tenha uma vida mais simples. Uma vida em que ele não precise gastar tanto do seu tempo, que, ainda que a gente deixe de lado as questões empresariais e negociais, mas tanto do seu tempo, que ele poderia estar com sua família, vivendo momentos de lazer, cuidando da saúde, ele está enfrentando filas intermináveis em busca de papéis, em busca de carimbos, em busca de autorizações que não se revestem em mais segurança ou em mais garantias para que as coisas sejam bem feitas em nosso Estado. Quando a gente simplifica a vida das pessoas, certamente a gente tem um acréscimo de qualidade de vida. E por que é necessário que a gente faça isso em um contexto de frente parlamentar? Por que é necessário que a gente faça isso também dentro da Assembleia? Aqui na mesa estão presentes representantes de todo o empresariado mineiro, desde a agricultura, indústria, serviços, comércio. Aqui na mesa estão presentes representantes do governo, representantes de inovação, e todos, de alguma maneira, estão trabalhando com o combate à burocracia no Estado. Todos, dentro de seus núcleos de atividade, seus nichos de atividade, estão, de alguma maneira, fazendo uma pesquisa sobre como simplificar o nosso Estado. Mas, infelizmente, essas conversas conduzidas de maneira isolada podem não produzir os resultados desejados por Minas Gerais. E a Assembleia pode ser um catalisador para que isso se transforme muito mais do que iniciativas individuais, mas em uma política de Estado. Política de Estado indo muito além de simplesmente uma política de governo. Porque, na Assembleia, há toda uma pluralidade de ideias. Aqui a gente vai ter a oportunidade de debater os entraves burocráticos do Estado sob a ótica de quem é o empresário, mas também sobre a ótica de representantes de categorias profissionais de trabalhadores. Aqui teremos a oportunidade de debater a desburocratização do Estado sob a ótica de quem apoia o governo, mas também de quem se opõe a ele. E aqui teremos a oportunidade de instituir um debate democrático que vai buscar consensos. E, através desses consensos, a gente vai gerar resultados concretos. Aqui a gente tem a oportunidade de mudar as leis que travam o crescimento do nosso Estado. Aqui a gente tem a oportunidade até de revogar decretos que travam o crescimento do nosso Estado. Aqui a gente tem a possibilidade de encaminhar ao governo as sugestões trazidas para a frente parlamentar e que vão simplificar a vida do nosso Estado. Mas, acima de tudo, aqui a gente tem a oportunidade de produzir benefícios duradouros. Aqui a gente tem a chance de fazer com que a desburocratização de Minas Gerais não seja mais uma obra inacabada, que fica parada na metade assim que se troca um governo. Porque aqui esse debate, esse consenso, essa busca de ideias será construído, tanto entre quem é governo como quem não é, tanto em quem apoia como quem não apoia. E, a partir desses consensos, a gente pode ter a certeza de, venha quem vier, para os próximos passos de Minas Gerais, a gente consiga manter esse esforço de uma vida mais simples, de um ambiente melhor para negócios, para que a gente possa crescer. E como que a gente vai conduzir esse trabalho? Basicamente, a gente não quer trabalhar de dentro dos nossos gabinetes. Uma das maiores dificuldades que existem na hora de tomada de decisão é não ter a informação completa. É dentro do próprio gabinete tentar deduzir, adivinhar, onde é que o calo aperta para quem está lá na ponta produzindo. A gente não quer tentar fazer isso porque isso é perda de tempo. Isso é perda de oportunidade. Muito melhor é trazer para perto, é trazer para junto da gente quem vive na ponta as dificuldades do dia a dia da burocracia. É quem sofre na pele com a dificuldade de ampliar ou de abrir um negócio. É quem sofre na pele com medo do fiscal. É quem sofre na pele com as horas e horas que são desviadas da atividade produtiva para ficar calculando imposto. A gente precisa ouvir o cidadão mineiro. E a gente tem a sorte gigantesca de ter nessa mesa representantes de toda Minas Gerais. Pessoas que estão aptas, conhecendo na própria pele quais são os problemas, a colaborar e a trazer resultados para essa frente parlamentar. E é por essa razão que eu agradeço mais uma vez a presença de todos e faço o convite para que, ao longo dos próximos meses, trabalhemos juntos em sete núcleos de atividades diferentes que serão explicadas mais à frente pela minha coordenadora política, Marcela Tropia, que vai passar os detalhes do funcionamento da frente. Mas que são convidados a colaborar com as informações e as dificuldades de quem sofre na pele com a burocracia mineira para que a gente tenha uma comissão, uma comissão não, perdão, uma frente parlamentar mais rica e resultados e mais próxima dos problemas e da realidade do cidadão. Agradeço a todos vocês, agradeço ao nosso presidente. e vamos, então, colher o que são as ideias, as sugestões e, principalmente, os compromissos que a gente já pode fazer desde já em defesa de um trabalho efetivo nessa frente. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos, vamos trabalhar muito juntos, vamos simplificar Minas Gerais e fazer o Estado voltar a crescer. Muito obrigado, deputado Guilherme, pela sua magnífica explanação. Eu quero registrar e agradecer também a presença, convidando à mesa, João Guilherme Rodrigues, membro do São Pedro Vale, para estar conosco. Quero passar a palavra aos membros dessa comissão para suas considerações iniciais. Concedo a palavra à deputada Celise Laviola. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa no nome do autor do requerimento, viu, meu presidente? Guilherme, pela iniciativa, parabenizá-lo, desde o início, quando ele disse que queria ver à frente, eu me prontifiquei a estar junto com ele, porque nós estamos precisando. Minas precisava dessa mudança. e foi o que a Azur nos mostrou. A mudança precisava ser feita e os passos começam a acontecer. E, com certeza, essa frente parlamentar é um grande passo para que nós tenhamos mais empreendimentos e melhor qualidade de vida, consequentemente, para todos os meninos. O empreendimento é fundamental no momento que a gente passa, a crise que a gente passa, falta de emprego. Então, nós precisamos incentivar os empreendimentos em Minas. E essa frente parlamentar, com certeza, vai facilitar muito esse trabalho. Parabéns, Guilherme, obrigado à presença de todos, viu, nós estamos aí para trabalhar juntos, para enfrentar essa situação e vencermos, mais uma vez, os problemas que Minas tem. Minas precisa entrar nos trilhos. Obrigada. Muito obrigado, V. Exª. Concedo a palavra ao vice-presidente e deputado José Reis. meu caríssimo deputado Dalmo, presidente dessa comissão, nessa oportunidade, gostaria de parabenizar a iniciativa do nosso parceiro Guilherme, que, em um momento tão oportuno, podemos estar discutindo assuntos de tamanha relevância para o Estado de Minas Gerais. cumprimento do doutor Flávio, daqui nessa hora, representando a FIEG, em nome dele, todos os demais entidades, associações, que estão aqui pensando em uma Minas Gerais de competitividade, uma Minas Gerais de protagonismo, uma Minas Gerais que, de fato, possamos sair do quadro negro na referência a nível Brasil. Nós, Estado de Minas Gerais, um momento oportuno para sairmos, inclusive, da referência do terceiro país a nível Brasil em termos de complexidade para abrir um negócio, para se falar de negócio, não darmos para ficarmos apenas lamentando de uma dificuldade burocrática imposta, imposta especialmente pela legislação visente. E aí, a nossa obrigação, aqui como Comissão de Constituição e Justiça, de primeiro momento, traçarmos um cenário onde o Estado, onde o Estado, de forma geral, primeiro, no seu dever de casa, possamos não atrapalhá-los. Se conseguirmos não atrapalhar os negócios, se não conseguirmos atrapalhá-los na ideia de novos investidores, já chegaremos lá no nosso mandato com o dever da sensação cumprida. Eu, que venho do sertão, que venho lá do extremo norte de Minas, de uma região que é um outro Estado dentro do próprio Estado de Minas Gerais. Eu digo é um outro Estado porque nós temos incentivos federais, nós temos incentivos de fundos bilionários, nós estamos fechando agora a monta um saldo do FNE de 23 bi disponível, mas saldo esse que tem o crédito, mas perdemos para o Espírito Santo, nós que somos o Estado de Minas Gerais com 168 municípios na área da Sudene, perdemos em termos de trazer o investimento desse fundo para 28 municípios no Espírito Santo. Para vocês terem ideia, o ano de 2018, conseguimos trazer desse fundo pouco mais de 500 milhões para o Estado de Minas Gerais, enquanto o Espírito Santo com 28 municípios chegou a quase 2,5 bi de investimentos, enquanto a Bahia, nossa vizinha, com pouco mais de 400 municípios, conseguiu ultrapassar a barreira dos 25 milhões. Então, é algo que tem que ser revisto dessa trava, desse agarramento de sistema burocrático, do sistema de licenciamento. Nós estamos perdendo só a soma, eu diria, de investimentos que estão deixando de chegar no Estado de Minas Gerais, talvez daria o nosso PIB. Prova disso, eu cito aqui, porque eu tive ainda pouco com eles, o grupo Brasil Quirim, especialmente a Heineck, nos últimos dois anos expandiu suas fábricas Brasil afora, menos o eixo centro-oeste, especificamente Minas Gerais. Ou seja, nós com todas as condições de água, de clima, de logística, de porto, mas perdendo para outras regiões, justamente pela condição legislativa, pela condição tributária, pela condição de oportunidade, perdendo as oportunidades. Digo isso, também, porque dentro da área da Sudene, nós temos um incentivo do ICMS com alíquota de 7%, e estamos sendo massacrados nessa região da Sudene, com empresas da Bahia, com empresas do Espírito Santo, com alíquota de 7%, e nós, nossos empresários, praticando alíquota de 12, de 15, de 18%. Ou seja, não há mercado, não há empresário, não há comércio que se cresça numa concorrência desleal, criada pelo próprio Estado, ou pela inércia do próprio Estado. Pois essa alíquota do ICMS foi quando, na ocasião da votação da Sudene, nós, lá no passado, o Estado de Minas Gerais simplesmente virou as costas. Quando virou as costas, o Nordeste, obviamente, protegeu-se, deixando o Estado de Minas Gerais de fora. Ou seja, há um momento da gente rever, há um momento da gente posicionar, e daí a importância de um requerimento tão importante numa comissão que é a CCJ. Meu querido Guilherme, meu abraço, conte comigo, 24 horas, sábado e domingo e dia santo, para que esse sertanejo possa sair, cumprir seu mandato de primeiro mandato, numa sensação de dever cumprido. Mais uma vez, parabéns, meu muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Para as suas considerações iniciais, a deputada Ana Paula. Bom dia a todos e a todas aqui que acompanham essa atividade, essa audiência proposta aqui pelo nosso companheiro Guilherme Cunha, nosso companheiro de CCJ, e na pessoa dele eu cumprimento todos que estão compondo a mesa, presidente. E quero só destacar, Guilherme, te parabenizar aí pela iniciativa. O Guilherme é um deputado novo, literalmente, chegando aqui na casa nesse primeiro mandato, mas já trazendo para a Assembleia Legislativa um pouco do que se espera da interface desse espaço, que é um espaço de interlocução com a sociedade, robusto, para que possamos juntos propor e sinalizar aí as linhas do desenvolvimento econômico do Estado. Nós discutimos aqui a importância da desburocratização dos processos, como o nosso colega Zé Reis aqui bem colocou, e eu acredito que o desenvolvimento sustentável, ele passa por uma questão de fornecer e permitir o desenvolvimento real do Estado às empresas, às indústrias. Então, pensar como fazer Minas ter uma competitividade para manter aqui os empreendimentos, para trazer as empresas, para retomar, porque Minas já teve muito isso. Eu não sou assim tão vivida, não tenho tantas décadas de vidas, mas eu sei, historicamente, que Minas já foi um berço de muitas empresas e de um cenário industrial muito melhor do que nós estamos hoje. Quando a gente pega para fazer uma análise ali da zona da mata, a gente vê a disparidade e como que as empresas mineiras migraram ali para o Rio de Janeiro pela questão da competitividade dos Estados. Então, Minas precisa, sim, dar esse passo. Eu acredito que essa frente pode colaborar muito. O desenvolvimento sustentável vem com responsabilidade, responsabilidade social, responsabilidade fiscal, responsabilidade em Minas, mas focado para o desenvolvimento real do Estado. E eu acredito que um Estado bom e desenvolvido é aquele que é bom para todo mundo, para as pessoas, para os empresários e para a vida da saúde financeira do Estado. Então, parabéns, Guilherme, pela iniciativa. Conte conosco, conte comigo para que possamos juntos pensar as estratégias. E é muito importante a presença de cada um dos senhores e das senhoras aqui para fazermos juntos essa construção. Parabéns. Muito obrigado a palavra de V. Exª. Queremos agradecer também a presença o deputado Fernando Pacheco e a deputada Laura Serrano. Nós vamos, neste momento, tendo em vista a fala dos deputados que compõem essa comissão, posteriormente, franquear também a palavra aos outros deputados que aqui se encontram. Nós vamos abrir, inclusive, agora a nossa pauta de convidados e vamos iniciar com a palavra do nosso presidente da FIENG, doutor Frávio Rosco Nogueira. Quero agradecer, em primeiro lugar, a presença do ilustre Frávio, nosso presidente, uma agenda tão concorrida. Sabemos o seu trabalho que tem feito em prol da Federação das Indústrias, do desenvolvimento de Minas Gerais. É um prazer, Frávio, recebê-lo aqui. Nós temos uma convivência há 20 anos. Vossa Excelência, em frente sempre em defesa da Federação das Indústrias, sempre muito atuante, pôde nos acompanhar nos grandes momentos que a Assembleia viveu. Inclusive, lhe devo muito também quanto da aprovação do projeto de minha autoria, que é o arranjo produtivo local, quando Vossa Excelência teve um papel muito fundamental representando todas as nossas indústrias de Minas Gerais. Então, tê-lo aqui conosco, com certeza, para nós, é uma imensa honra e satisfação. Concedo a palavra à Vossa Excelência. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar e parabenizar o deputado Dalmo pela iniciativa desse projeto, o deputado Guilherme, que é autor do requerimento, iniciativa também do projeto, o Dalmo por ter acatado, cumprimentar todos os outros parlamentares da comissão. Eu acredito que esse projeto tem um potencial enorme de transformar o nosso Estado e transformar sem nenhum ônus para nenhum dos nossos cidadãos. Por quê? Ele permite que o Estado seja mais eficiente, que o Estado coloque menos peso naqueles que produzem em Minas Gerais. Então, parabéns, Guilherme, pela iniciativa, uma iniciativa valorosa, brilhante. O governo do Estado, através da Secretaria do Estado da Fazenda, já vem tocando um projeto daquilo que não atinge as leis. está hoje para ouvir o público. O projeto já foi alinhado com 183 medidas dentro da Secretaria da Fazenda. Agora, esse trabalho aqui dentro da Assembleia, ele é fundamental, porque aqui é que mudam as leis. Então, aqui tem potencial. Lá, eles podem fazer tudo aquilo que depende de decreto na Secretaria da Fazenda. E já estão fazendo em conjunto com o setor produtivo. e teremos em breve, até novembro, no março, não é, secretário? a conclusão desse trabalho. Isso seria somado a esse esforço aqui que essa casa faz através da CCJ. Porque, se se somarem os efeitos multiplicadores benéficos para Minas Gerais, serão extraordinários. O mundo está no digital. Tudo que se faz aqui, agora, em segundos, todo mundo está sabendo. No entanto, o Estado nos obriga a cumprir obrigações do século XIX. preencher relatórios que não servem para ninguém, cumprir normas e obrigações que vão só para serem empilhadas em repartições públicas e, muitas vezes, para gerar multas absurdas de obrigações acessórias que o empresário, hoje, tem que gastar tempo e energia e gasta o quê? Gasta competitividade. Porque, ao ter seus custos elevados pelos nossos custos burocráticos, nós estamos trazendo para trás as empresas de Minas. Então, essa iniciativa é espetacular. Nós temos alguns, eu vou citar só um projeto que eu sei que ele é de fundamental importância, que são os capítulos da multa do nosso regulamento do ICMS, que é a Lei 6763. As multas, lá na Secretaria da Fazenda, elas são absurdas, muitas vezes, despropositadas, em proporção, valor, para o mesmo fato, você tem vários tipos de multa diferentes, é uma confusão, uma complexidade absurda, nem os fiscais se entendem qual multa aplicar, em qual situação, às vezes, dão duas, três, quatro multas para o mesmo fato. É um exemplo simples de algo que pode ser, eu não estou dizendo não multe quem cometeu infração, mas multe de maneira clara, objetiva, simples, e também que não seja um confisco de multa, que não seja multa absurda que muitas vezes acontece. Então, estou aqui levantando um ponto, um único ponto, que depende da legislação, porque a confusão está na lei, ela não está lá na Secretaria da Fazenda, ela está na lei que foi aprovada. Então, nós temos, e esse é o trabalho aqui, dessa casa, que muito bem sempre acolhe as demandas do povo mineiro. Então, quero parabenizar a todos vocês, deputada Laura Serrana a presença, deputado Pacheco, deputada Ana Paula, deputado Zé Reis, deputado Celise, deputado Dalmo, deputado Guilherme, deputado Bartô. Muito obrigado pela presença, e o setor produtivo conta com a ação proativa dos senhores, e tenho certeza que vai fazer história esse projeto de desburocratização, e que a CCJ vai dar mais uma grande contribuição para o nosso Estado. Bom dia a todos, e sucesso nos trabalhos. Muito obrigado, de vossa excelência. Vamos convidar para usar a palavra o presidente da CDL, Marcelo Souza e Silva. Muito obrigado pela honrosa presença entre nós, Marcelo. Obrigado, deputado. Deputado Dalmo, que preside essa sessão, e todos os deputados, Guilherme, que está propondo a criação da Frente Parlamentar. Muito obrigado, Guilherme, grande amigo, nós estivemos juntos várias vezes discutindo essa questão. Deputado Bartô, deputada Celise Laviola, deputado Zé Reis, deputada Ana Paula, amiga, deputado Laura Serrana, amiga, deputado Fernando Pacheco, muito obrigado. e os nossos amigos aqui, nossos colegas representantes da iniciativa privada, das entidades, todos aqui presentes, obrigado. Os representantes do governo, muito importante. Eu queria, não vou repetir o que o Flávio falou, da importância que é a desburocratização, desde quando a gente, a Ana Paula falou que ela não tem muitas décadas de vida, mas a gente, desde quando é pequena, a gente ouve falar que o Brasil é um país burocrático. Tudo que você vai fazer no Brasil é burocrático. Então, aqui essa atitude que está sendo tomada pela Assembleia é muito importante para todos nós. Nós achamos que nós não vamos conseguir sair daqui, nós temos certeza disso, que nós não vamos conseguir sair da crise se não tiver um desenvolvimento econômico e, para isso, nós precisamos simplificar processos. Então, o Flávio foi muito feliz, o Flávio Ross, o presidente do Flávio Ross, foi muito feliz. E eu queria dois aspectos que pesam muito na burocraticização. Primeiro, é quando a gente faz, vocês aqui fazem leis e nós, do setor público, ajudamos até nas elaborações das leis e elas dão espaço para interpretações diferenciadas. Esse é um problema seríssimo. O Flávio citou aqui, eu passamos, fiscais, a burocracia interpreta de uma maneira diferenciada e isso dificulta muito o funcionamento. E outra questão muito relevante, deputado Guilherme, é que a gente tem que trabalhar muito o funcionalismo público. Às vezes, a gente trabalha a legislação eficiente, a gente tem o apoio do executivo na sua alta camada, mas, quando isso vai para o funcionalismo público, a gente tem muita dificuldade por causa da cultura, a cultura fiscalista, a cultura de não acreditar nas pessoas, de exigir documentos que não precisam. eu tive uma oportunidade, eu fui diretor da junta comercial, implantamos lá o Minas Fácil, a grande dificuldade era o servidor. O servidor não tinha cultura moderna, cultura desburocratizada. Então, é um trabalho que tem que fazer, lógico, a gente não está falando de todo servidor, mas tem que trabalhar o servidor público para vir nessa luta e ele engajar também, tanto com vocês aqui do legislativo, executivo, e nós também, aqui do lado empresarial, que temos que ajudar muito. Então, parabenizar a todos e deixar esse registro e falar que a CDL, eu estou representando aqui mais de 200 CDLs no Estado de Minas Gerais, estamos todas ávidas, todas essas entidades empresariais estão ávidas para que a gente consiga produzir bons efeitos aqui desse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Vamos ouvir agora o meu direto amigo, o Dr. Guinald Diniz Filho, presidente da Seminas, que durante sua trajetória sempre prestando relevantes serviços ao desenvolvimento de Minas Gerais. Agora, na Seminas, com certeza, criando um oxigênio a todos os empresários de Minas Gerais. Muito obrigado, sua presença. apresado deputado Dalma Ribeiro, presidente da CCJ, amigo de longa data, e deputado Guilherme Cunha, através dos senhores, eu cumprimento todos os demais outros deputados aqui presentes, e dizer o seguinte, nós, da Associação Comercial de Minas, vemos, seu deputado Guilherme Cunha, nessa discussão aqui hoje, à frente parlamentar pela desburocratização, talvez, talvez, um único caminho imediato para o nosso Estado. Todos nós sabemos como está a situação econômica geral de vários Estados, e Minas Gerais está numa situação particular que não precisa de entrar em detalhes. como é que você faz um crescimento, geração de emprego e renda, senhor deputado? É claro que é com investimento. A capacidade de investimento do Estado, tanto da federação como dos Estados, dos entes estaduais, está baixa ou nula. O que a gente faz, então, para gerar emprego e renda? Eu vejo que é preparar, preparar o Estado, esse exemplo, deputado Guilherme Cunha, esse momento, eu vejo como uma perspectiva futura da mais alta relevância para o nosso Estado. Nós vamos crescer, nós vamos passar um tempo sofrido, mas vamos mudar. E se a gente tem um Estado preparado, anterior ao que está vindo por aí, preparado para crescer e que seja desburocratizado, senhor deputado, você pode estar certo que no momento que vier o crescimento, nós estamos prontos para isso. é inadmissível a burocracia existente no país, no Estado. Por exemplo, 702 artigos do ICMS. Não dá para discutir, não dá para conversar, não é de hoje nem de ontem, isso vem de muito tempo. Eu, quando presidi uma empresa, deputado, presidi uma empresa de 3.500 empregados, uma das maiores empresas terças do país, não vou nem dizer o que a gente vivia e discutia e sofria em termos de burocratização. porque eu sei quando está na mesa produtiva, realmente produzindo, é que você sente esse problema. Nós da Associação Comercial, com os nossos associados, sentimos isso na pele. Então, se nós, deputado Guilherme Cunha, de uma forma pragmática, porque eu sou favorável, é o seguinte, fazemos a reunião, colocamos no papel e vamos produzir. Porque só ficar na tese, protocolo assinado, não funciona. Então, se a gente definir, por exemplo, cinco, seis, não mais do que sete, itens absolutamente necessários e possíveis para uma desburocratização. Se começarmos com isso, deputado Guilherme Cunha, definirmos, praticamente, olha, vamos atacar o ponto um, dois, três, seis, sete, e atacarmos isso com força, com o apoio de toda a classe empresarial aqui presente, nós vamos preparar Minas para um salto futuro, nós vamos estar preparados para, quando a oportunidade, quando a reversão da situação da economia vier, a gente está pronto para isso. Conte conosco, estou profundamente satisfeito de estar aqui, eu estou falando, deputado, de sermos pragmáticos, que alguns anos atrás, no governo de Lula, no governo de Dilma, eu fazia parte de um GAC, Grupo de Acompanhamento da Cris, no Ministério da Fazenda. E foi discutido muito desburocratização, desburocratização, mas, efetivamente, não chegou a lugar nenhum. Então, se o senhor, com o grupo que está aqui nessa mesa e mais outros que poderão aderir, definirmos pontos a serem atacados e com cronograma, com tempo, com prazo, nós vamos dar um salto muito importante para Minas agora e no futuro. Muito obrigado, muito honrado estar aqui, conte conosco. muito obrigado pela participação do senhor. Queremos chamar agora o doutor Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário adjunto da Secretaria da Fazenda. Com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados, membros da mesa. Fantástica a iniciativa do item desburocratização. Realmente, não cabe me alongar sobre o tema, acho que já se falou muito a respeito. No entanto, eu queria só tratar da iniciativa do governo estadual, por determinação do governador Zema, que em fevereiro nós fizemos uma, foi publicado um decreto que criou dois grupos de trabalho exatamente sobre o tema simplificação de obrigações acessórias. O patinho feio realmente sempre é a tributação e tentando colaborar para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, nós imaginamos que para melhorar o ambiente econômico, a segurança jurídica e acabar efetivamente com informações duplicadas e diminuir o custo da burocratização, nós fizemos dois grupos de trabalho, um externo que contou com a presença das associações, federações, da indústria e do comércio, foi presidido pela Luciana Mundinho, e outro grupo interno, só de representantes, representantes, não, funcionários da Secretaria de Fazenda, e terminou agora, no final do mês passado, um produto, cada um, um relatório distinto, o da área externa, produziu, se não me engano, 120 indicações, 133, 133 indicações de simplificação, e o grupo interno, 108 modificações. Após a entrega desse produto, que foi feito numa reunião, nós abrimos duas semanas para que a sociedade, em geral, pudesse fazer outras indicações, outras sugestões, e fizeram. Temos outras 130 sugestões de simplificação. Teremos agora mais um mês para classificar, juntar, e, o que for legislação no âmbito do governo executivo, decretos, resoluções, etc., nós vamos, até novembro, entregar todas. O decreto, ele cria datas específicas para que isso não se alongasse. Então, nós tínhamos uma data para terminar o grupo de trabalho, temos uma data para entregar a questão legislativa, temos uma data para entregar o programa de trabalho para aquelas questões que dependam de TI, basicamente, e aí, portanto, depende de orçamento. Mas, eu acho que nós temos que nos juntar a essa iniciativa da Assembleia, contribuir eu acho que todos aqui temos a mesma vontade de melhorar o ambiente econômico, facilitar o investimento em Minas Gerais, e tenho certeza que nós vamos ter um belo produto. Obrigado, bom dia. Muito obrigado, V. Exª. Vamos ouvir a fala agora do Sauro Henrique de Almeida, vice-presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Lúcio deputado da Almeveiro, presidente da comissão. Eu gostaria de parabenizar pela abertura dos trabalhos, principalmente, doutor Guilherme, deputado Guilherme Cunha, pela iniciativa da Frente Parlamentar pela desprocalização. Como é que eu vou, já que o ponto inicial aqui pega a Junta Comercial, vamos citar, e que foi colocado com os entraves burocráticos que nós temos e na presença, na presidência hoje do presidente Bruno Falce, o que nós podemos, dentro da legislação posta, nós estamos tentando fazer para desburocratizar. Mas essa iniciativa que nós vemos hoje, onde o deputado apresenta essa proposta como legislativa, que é a casa do povo, que é a casa que legisla, que apresenta, que nós podemos adequar com relação à legislação para que nós possamos desenvolver e aprofundar muito mais, me deixa muito satisfeito e sei que teremos sucesso. Não é que o deputado coloque que tem mais de 40 deputados prontos para poder trabalhar, facilitará muito o nosso trabalho, principalmente dentro do que é hoje o Executivo. A exemplo da Junta, que dentro da legislação posta, desde o dia 5 de abril, nós começamos com registro automático, ou seja, uma empresa, ela, cumprindo esses passos todos, ela tem um registro automático da sua empresa. Mas temos outros entratos para desenvolver muito mais, que a casa correta para que apresentassem essas mudanças é aqui, no próprio Legislativo. Então, eu creio que nós teremos muito a avançar, estamos aqui para poder ajudar, dentro do que for, e referendo muitas colocações do presidente da FIEG e do presidente do CDL, Marcelo, com relação de certas entraves e burocracias que tem dentro da nossa lei, que quem tem que mudar exatamente o Legislativo. É esse que tem que propor. Como foi colocado para o próprio presidente da FIEG, por ter participado muito tempo, dentro, junto até com a minha presidente Luciana Mundin, lá no Conselho de Contribuintes, nós vimos o emaranhado de legislação que os fiscais, na sua interpretação, geravam, às vezes, penalidades, e isso dificulta a empresa o investimento. Eu falo isso, deputado, porque a minha graduação é na área de contabilidade. Eu tenho 25 anos de profissão como contador e vejo empresas trabalhando com empresas que vêm de outro estado para cá para investir e a dificuldade, a burocracia que tem para resolvermos. E nós, às vezes, e eu hoje, estou do outro lado da mesa e vendo a dificuldade como empresário, empresário contábil, às vezes, esbarra na legislação posta, você não tem como avançar muito, você avança até um momento. Até ali, depende exatamente desta casa para que possamos adequar. então, não só a facilitar a abertura, mas também no restante, num todo, como foi colocado o presidente da FIEM com relação a penalidades. Eu vi as situações, me permite aqui, eu acho que é o momento até importante de colocarmos, situações que eu questionava muito. Às vezes, uma empresa com faturamento de um milhão e meio no ano tomava uma penalidade de 500 mil reais. Era inviável. Nós estávamos fazendo o quê? Nós estávamos decretando a falência da empresa. E aí, muitos, eu falava muito que tinha dentro lá, a empresa, todos tinham o síndrome de Peter Pan. O que é o síndrome de Peter Pan? Não quero crescer. Se eu ficar aqui, eu permaneço simplificado e não vou para evitar a burocracia. Nós temos que mudar isso, esse conceito. Nós temos que mudar, alavancar, nós temos que fazer as empresas crescerem, desenvolverem, gerarem mais empregos. E trazer isso. Entendo perfeitamente, hoje, a Secretaria da Fazenda da dificuldade que tem, porque o entrave está na legislação, está na legislação posta. E a casa competente para isso que está aqui. São os deputados que podem modificar e apresentar os projetos, trabalhando com a sociedade, não toda a sociedade civil organizada, a população no todo, vendo os anseios e o que nós queremos. E eu tenho certeza com essa iniciativa, estaremos no lugar que eu acho que Minas merece. Será no lugar, hoje, a nível Brasil, o pessoal fala São Paulo, mas Minas, acho que ela teria que estar lá na frente competindo com São Paulo. Para, para. Porque nós temos capacidade, nós temos estrutura, nós temos condições de trazer as empresas para cá. E nós temos que facilitar o máximo possível com relação a isso. Obrigado. E eu falo isso porque, como trabalhei até aí para a Junta Comercial, trabalhava na área de contabilidade. Exatamente o que é? É tentar trabalhar com a burocracia. aqueles entraves que travam efetivamente a empresa, a dificuldade. Já tive situações de empresas que estavam vindo para Minas e desistiram. Eu desisto de Minas, não quero saber mais. Ou vieram e desistiram exatamente pelas dificuldades. Parabéns, deputado. Estou feliz por estar aqui, por poder participar e pode contar conosco do que precisar. Estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sauro, pela fala. Vamos convidar agora a consultora jurídica da FAENG, doutora N. e a Rafael Guedes Bueno para a sua manifestação. Muito obrigado pela presença. Bom dia, mais uma vez, a todos. Vou cumprimentar o presidente Dalmo, já conosco há muitos anos nessa luta. E, em nome do relator, deputado Guilherme, cumprimentar os demais deputados da mesa e os outros companheiros aqui sempre da setor produtivo, nosso secretário. Bom, a FAENG, mais uma vez, vem aqui, é, deputado. E nós já viemos nessa luta há um tempo e, agora, com a Assembleia efetivamente entrando nesse processo para melhorar a questão legislativa, nós acreditamos que vamos sim entrar no caminho não correto, que nele nós já estamos, mas no caminho de otimizar o que nós estamos precisando fazer aí dentro. já foi falado aqui a questão de tributo, a questão das obrigações acessórias e, como o doutor Flávio já mencionou e o doutor Luiz Cláudio, já foi feito um grupo de trabalho, o setor produtivo já produziu um trabalho com a relatora e com a doutora Luciana e, agora, esse trabalho junto com a Assembleia, nós acreditamos que a questão de desburocratizar ou simplificar as questões do Estado vão melhorar muito. Eu vou puxar aqui um pouco o outro lado, porque, às vezes, a gente fica muito parado na Secretaria de Fazenda, porque, é claro que ali as obrigações acessórias, atributos estão ali, mas nós precisamos melhorar também, vou aproveitar a presença aqui do doutor Marcelo, a questão de licenciamento ambiental, é um grande entrave para o Estado, infelizmente, nós ainda temos um passivo nos processos ambientais que param, nós temos algumas empresas, algumas empresas do agronegócio que deixaram de expandir ou optaram por outros Estados devido a essa demora na questão, especialmente, do licenciamento ambiental. Não deixando de lado, deputada Ana Paula, a questão da sustentabilidade, em momento algum, mas a otimização interna realmente tem complicado a vida. E, mais uma vez, deputado, parabéns pela iniciativa, a Faheng, mais uma vez, e também não se furtará em ajudar o Estado a crescer novamente e chegar ao lugar que sempre foi dele. obrigado e que nós conseguimos fazer um grande trabalho daqui para frente. Muito obrigado, doutora Enia. Vamos convidar o João Guilherme Galo, membro da São Pedro Vale, para o seu pronunciamento. Pessoal, só uma curiosidade que me deixa muito, muito contente. O João, ele foi meu monitor de informática no colégio. Então, a gente se conhece de muitos e muitos anos e eu fico satisfeito demais de vê-lo hoje como uma das principais figuras criativas e de inovação na área tecnológica no nosso Estado. Para quem ensinava a mexer em MS-DOS, não é, cara? Tipo, 20 anos atrás, se não for mais, é muito interessante ver como que isso levou a uma carreira muito bem-sucedida no ramo de tecnologia, de inovação, e que agora eu fico com o convite para colaborar trazendo essa tecnologia, essa inovação também para dentro do Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado Guilherme, deputado Dalmo, demais deputados, membros da mesa. Eu tenho pouco a acrescentar ao que foi colocado já, então, eu vou trazer a minha participação muito focada nessa área, justamente, de tecnologia. A gente passa tudo hoje de uma maneira bem diferente daquela que a gente fazia, 10 anos, 20 anos, 100 anos atrás. No entanto, a gente tem uma série de leis e uma série de processos que nos remetem à realidade daquela época. Eu preciso de um carimbo, eu preciso ir em um prédio fisicamente para buscar um papel que um fulano assina para levar em outro prédio, mostrar esse papel para outro fulano assinar e por aí vai. São coisas que eu acho inconcebíveis. Eu fiquei pensando aqui qual seria a melhor analogia que eu poderia fazer. E, quando eu precisava fazer uma pesquisa ainda na escola, eu tinha que sair de casa, ir para a biblioteca, fazer uma pesquisa, pegar um cartão da biblioteca, achar o livro, ver se ele não estava emprestado, tirar lá o que eu precisava daquilo. Hoje, eu abro o celular de onde eu estiver, jogo no Google e busco. Poxa, não é possível que eu não consiga fazer algo parecido, que eu não consiga integrar e que a gente não consiga fazer com que isso funcione de forma. de certificados digitais, de documentos assinados digitalmente, de buscar isso de forma direta e, muitas vezes, permitir, inclusive, que isso se torne parte da sociedade civil, da iniciativa privada, a partir da abertura de dados do governo. Então, que o governo ofereça as formas de acessar essas informações, que forneça as autenticações necessárias por meio digital e que abra espaço até para que se criem negócios em cima desse tipo de solução para que, então, o empresário, o empreendedor que está começando, aqueles dois, três visionários, no momento de fazer a primeira contratação deles, eles possam contratar um desenvolvedor e não um contabilista, que eles consigam focar na entrega de produto, na entrega de valor que eles têm e não entender se aquilo que eles estão fazendo de alguma maneira está abrindo um risco tributário, um risco para a empresa dele, que faça com que eles não consigam captar um investimento no futuro, não consigam crescer, que eles têm que se manter eternamente micro e não possam ser gigantes da indústria digital mundial. Então, eu acho, eu fico muito feliz quando eu vejo o movimento que está acontecendo desde o começo do ano, a gente teve oportunidade, junto com outras empresas de São Pedro Vale, de estar com o governador Zema, de estar com o Vitor Beixo, na subsecretaria da Sedectis, de estar com a Júlia dentro da Secretaria de Educação, que é a minha área específica de atuação e tenho visto outros secretários também se abrindo e vejo aqui agora a Assembleia também se abrindo. E, dentro da área de empreendedorismo, talvez, a grande empreendedorismo de inovação digital, uma das grandes evoluções que a gente teve em Minas Gerais foi justamente quando a Assembleia se prontificou a abraçar e a mudar leis para permitir que iniciativas como o próprio CID acontecessem em Minas Gerais que se tornam referência. Então, eu fico muito feliz de ver a Assembleia abraçando isso, eu fico muito feliz de ver as entidades de classe abraçando isso e tenho certeza que os empreendedores em geral a gente vê que também estão querendo sair da informalidade como organização, então, se hoje eu venho como membro do São Pedro Vale é porque a gente tem uma filosofia de ser um organismo descentralizado, a gente vê grande parte do São Pedro Vale se tornando representado também dentro do CIDINFO, aí sim, como uma entidade organizada e sim, buscando, junto com empresas tradicionais, conseguir gerar o impacto necessário. Então, é fundamental para que a gente consiga manter aqui em Minas Gerais e, inclusive, quebrar um modelo que a gente tem tentado quebrar de que quando a empresa começa a crescer ele recebe o investimento e sai de Minas, porque o investidor está em São Paulo, ele já conhece a legislação tributária de São Paulo, ele já sabe como fazer em São Paulo e aí a empresa, enquanto ela gera poucos empregos, ela está aqui. na hora que ela engrenou, que ela começou a gerar realmente receita para o Estado, ela vai embora, porque o investidor não quer se arriscar por aqui. Então, a gente tem que fazer com que aqui seja realmente terra fértil para isso também. Muito obrigado. muito obrigado, João Guilherme. Quero convidar a Marcela Trope agora e que irá fazer a apresentação da frente parlamentar. O cronograma, como realmente isso vai ocorrer aqui durante na Assembleia Legislativa. Posteriormente, passaremos a palavra aos demais convidados e deputados. Com a palavra, Marcela, para a apresentação do projeto. Acho que vou ficar aqui para não ficar de costas para ninguém. Pode passar, Vitor. Bom dia, gente. Eu sou Marcela, sou coordenadora política do gabinete do Guilherme da Cunha. A gente está nessa construção da frente já há alguns meses, não só da ideia, mas de como que isso pode trazer resultados concretos, porque o importante da frente é que ela demonstre resultados e trabalho. e essa parte mais técnica a gente quis dar publicidade justamente para mostrar para vocês que vai ser um trabalho organizado, com prazos, com entregas, muito inspirado no que a Fazenda também fez no início do ano. A gente dividiu o trabalho da frente parlamentar em sete grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho vai ter um coordenador para poder conduzir esse diagnóstico, esses relatórios e essas reuniões. os grupos de trabalho são grandes negócios, empreendedorismo, boas práticas, revisão legislativa, vida mais simples, modernização fiscal e IGOV. A parte de grandes negócios envolve as grandes federações e associações empresariais, a de empreendedorismo, a turma das startups e pequenos comerciantes e produtores. Boas práticas, a gente vai buscar em outros estados quais são as legislações e cases que a gente pode se inspirar e trazer para Minas Gerais. Revisão legislativa, que é um trabalho que a Laura também já iniciou, de estudar decretos, leis, coisas que estão aí que ou se tornaram obsoletas ou não têm nenhum efeito prático mais para a sociedade. Vida mais simples, a gente vai conversar com os cidadãos, entender como que tem sido esse acesso aos serviços públicos, tirar documento, acessar PSI, e todas essas DETRAN, todos esses órgãos que a gente enfrenta burocracia, modernização fiscal, conversa direta com a turma da Fazenda, e o IGOV como uma frente transversal que vai poder oferecer soluções mais tecnológicas e de modernização desses processos para todas essas outras, então vai ser uma frente bem transversal. A estrutura da frente, do ponto de vista interno de organização aqui da Assembleia, ela vai contar com a coordenação geral, que hoje é do Guilherme, do deputado Guilherme, os coordenadores dos sete grupos de trabalho que vão ser eleitos nas próximas semanas, os consultores externos que vão ser provenientes dos nossos parceiros, FIENG e CDL já disponibilizaram um consultor para nos acompanhar nesse trabalho, então os demais aqui que quiserem também fazer algo semelhante, podem nos procurar no final, e os assessores dos gabinetes, os parlamentares quando assinaram a frente se comprometeram a ceder algumas horas de trabalho de um assessor legislativo para nos acompanhar nessas reuniões. No ponto de vista externo, a gente vai envolver diferentes stakeholders que são, quando a gente definir um tema específico a ser tratado, a gente vai convidar esse órgão, essa instituição, a sociedade civil para poder conversar, as associações aqui presentes e todas as outras que a gente também convidou, servidores e órgãos públicos, porque muita coisa também ainda passa pelo Estado, especialmente as quatro secretarias que estavam presentes, estão presentes aqui hoje no evento, a Secretaria de Fazenda, de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente. Esse aí é o nosso método e o nosso cronograma. O PDCA é um método... Vou falar para empresário aqui sobre o PDCA, vocês estão cansados de saber. Então, a gente quis adotar porque é um método muito simples, é possível de rodá-lo várias vezes para o mesmo fluxo. Então, a primeira fase, que é o P de Planejamento, a gente vai passar pela etapa de identificação do problema, que é de 10 do 6 a 15 do 7. Então, nós vamos fazer reuniões e agrupar o máximo de informações que a gente puder sobre diferentes problemas. De 16 de julho a 22 do 8, a gente vai elencar quais são os principais, porque não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, e vamos nos aprofundar nesses problemas mais específicos. E aí, de 19 do 8, no dia 19 do 8, a gente vai conseguir apresentar quais são as principais causas que levam a esse problema, que levam a esse enrijecimento, a essa burocracia, e vamos montar as propostas para apresentar para os responsáveis, seja em forma de projeto de lei, de sugestões de novos processos para os órgãos ou para as entidades, para que, em setembro, que é o mês que a gente pretende implementar essas propostas. Então, vamos enviar para os órgãos responsáveis e a gente passa para a fase da implementação, mas não adianta só implementar se a gente não monitorar se está tendo melhoria, que aí é a fase do C, que é o check, que é a hora que a gente vai fazer o monitoramento. No mês de setembro, e observar se está tendo melhoria nesse atendimento ao cidadão, se esse processo ficou mais rápido, se está, de fato, mais simples para quem precisa acessar. E o A é quando a gente tem certeza que a medida funcionou e a gente passa para uma padronização e para um processo de replicar essa boa prática, se necessário, para outros ambientes que tenham processos semelhantes. E a primeira leva, a primeira fase dessa frente se encerra dia 31 do 10. Então, a gente não quer estender os trabalhos também para sempre. É importante mostrar resultado desde já. Então, esses são os nossos grandes marcos ao longo desses meses, que todas aquelas frentes que eu falei no slide anterior vão trabalhar dentro do PDCA com esses mesmos prazos e vão fazer todas essas entregas. Então, é uma pactuação que a gente está fazendo aqui com vocês, nessa audiência pública. Podem tirar foto, estão levando a cópia do documento para nos cobrar. E a gente vai se organizar em torno desses grandes marcos para já demonstrar que tem resultado vindo por aí e que a sociedade, até o final do ano, já vai poder respirar no meio de tanta burocracia. Obrigada, gente. Fico à disposição aqui. Qualquer dúvida. Muito obrigado, Marcela. Com certeza, será um grande momento que o Parlamento irá vivenciar com todos os empresários que aqui se encontram. Vamos passar a palavra agora ao deputado Bartô para suas considerações iniciais e finais. Desculpa aí o atraso. Não imagino. Boa tarde a todos. Parabéns, Guilherme, pela iniciativa. Acho que a questão de desburocraciação realmente é essencial para Minas, onde a gente vive hoje um cenário caótico financeiro, fiscal, e a saída disso é só mesmo através de mais produção. Lembrando que o Estado não produz nada. Então, depende realmente do setor produtivo. e aí cabe aquela máxima. Muita ajuda que não atrapalha. E eu acho que é isso que a gente tem que seguir aqui bastante. Então, seguindo aqui as palavras do Marcelo, da CDL, ele comentou sobre como que as questões das leis atrapalham muito isso. E aqui eu faço um apelo em especial para os nossos colegas deputados na mesa, para a gente poder fazer chegar cada vez mais, ecoar cada vez mais essa necessidade de termos atenção às leis que passam aqui nessa casa. pois, às vezes, as leis chegam realmente com os melhores intuitos, às vezes, algum caso separado e quer realmente resolver aquele caso, dar um andamento melhor, só que a solução acaba criando uma regra para os demais. E, às vezes, a regra parece boba, é só uma plaquinha que coloca ali, é só uma questãozinha que faz aqui, mas, quando se junta com tantas e tantas outras, acho que vocês que estão à frente da produção conseguem determinar isso, o tanto que isso pesa, o tanto que isso complica, e o pior é realmente cair na subjetividade do fiscal, onde gera até insegurança jurídica e atrapalha tanto o investidor no seu ímpeto de estar aplicando mais recursos em prol da população. Então, ficar bem atento a isso, e eu faço o apelo novamente aqui para a gente realmente conversar bastante com o pessoal, principalmente na minha comissão, se vocês puderem vir, em comissão do contribuinte, do consumidor, há inúmeras regras que, incansavelmente, estão chegando lá, e eu estou sendo o voto vencido, e por isso peço também para que todo o setor produtivo acompanhe, não só é o trabalho do dia a dia, eu sei que demanda muito, a gente, todo mundo é muito ocupado, mas está ali, prestando atenção, em algumas comissões aqui da casa, vim conversar periodicamente, estar sempre presente aqui para poder estar tratando dessa atenção que nós, deputados, precisamos ter. Gostei muito da ideia dos servidores também estarem bem atentos aí, acho que quem é chão de fábrica, quem está na linha ali, quem está de frente com o problema, são as pessoas mais indicadas para poder também colocar inovações, então, aqui eu falo para os próprios servidores, estar sempre atento nos processos, procedimentos, o governo já mostrou total intenção de desburocratizar, de tornar mais ágil toda a questão envolvida do Estado, então, para você que está na linha de frente, viu alguma coisa, leva para cima, leva, tem certeza que nossos secretários, todos, corpo secretariado, estão aí à disposição para poder diminuir essas burocracias, então, leve esses melhoramentos aí que vão ser avaliados com certeza. Tem que ter foco. Eu vi até aqui a Marcela comentando com o Aguinaldo, o Guilherme também comentando com o Aguinaldo que vai ter foco no prazo e fazer os devidos procedimentos para poder realmente chegar a um resultado. A gente vê aqui várias iniciativas de pessoas se levantando, trazendo a atenção e tal, etc., mas, realmente, o que faz o resultado é o foco e metas. E, assim como está na apresentação e cobrado pelo próprio Aguinaldo, reitero aqui que realmente espero que essa frente dê seus devidos resultados através de um trabalho árduo e, com isso, a gente coloca à disposição o gabinete lá para poder ajudar no que for possível. Realmente, acho que cada um tem sua frente, cada um tem sua empreitada. Isso ficou a cargo de vocês que tomaram frente, mas coloca o gabinete lá à disposição no que for possível ajudar. E estamos torcendo aí, porque, realmente, a gente precisa de um Estado mais enxuto para que a iniciativa privada produza mais. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, deputado Bartô. Vamos ouvir a deputada Laura Serrano. Muito prazer. Obrigada, presidente. Eu quero parabenizar a iniciativa do deputado Guilherme da Cunha com a Frente Parlamentar de Desburocratização e também a todos os deputados aqui presentes que colocaram também a importância desse tema, que é fundamental não só para o setor produtivo, mas para os cidadãos mineiros como um todo. Acho que todo mundo sabe o peso que a gente carrega de normas excessivas que acabam, às vezes, afetando de forma até pouco razoável a vida das pessoas. Não sei se vocês sabem, mas só em termos de legislação estadual, a gente tem mais de 20 mil, se eu não me engano, 23 mil leis estaduais. E a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma norma federal, no seu artigo 3º estabelece ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Mas que cidadão mineiro conhece 23 mil leis? Então, acaba sendo um contrassenso esse volume excessivo de normas e de regras, porque acaba não gerando o resultado que a gente gostaria. Então, acho que o ponto da desburocratização é realmente uma discussão muito ampla, que passa, claro, pelo setor produtivo. É importantíssimo que a gente desburocratize não só a vida das pessoas, mas também o setor produtivo, afinal, quem gera renda, quem gera emprego, quem gera desenvolvimento social, inclusive, são as empresas, é o empreendedorismo, é a inovação, e é importantíssimo realmente que o Estado não atrapalhe esse tipo de iniciativa. Então, essa revisão do estoque de normas, essa revisão dos processos é fundamental, e aí a gente hoje já tem várias ferramentas na tecnologia. Eu tenho certeza que o poder público pode usufruir muito do blockchain, por exemplo, em vários processos. Então, existem já vários avanços nesse sentido, e cabe a nós começarmos a nos apropriar dessas otimizações para garantir que a gente tem o melhor resultado possível para a sociedade como um todo. Como eu já disse, o processo de desburocratização perpassa o setor produtivo, mas passa pela vida de todos os mineiros. um dos pontos apontados aqui que foi fundamental é que a gente tem que olhar não só para a questão da simplificação das normas, da tributação, mas também da simplificação e da razoabilidade dos processos. E isso, sem dúvida, que perpassa pelas pessoas que realizam esses processos, pelo funcionalismo, pelo atendimento, que seja um atendimento mais eficiente. Então, acho que esse ponto é muito importante tornar a vida das pessoas mais simples, revisar todos esses pontos e receber também, inclusive, os inputs da sociedade, denúncias que sejam relacionadas a essas questões de burocracias excessivas. Essa semana mesmo, eu recebi uma informação de um conhecido que eu achei um absurdo. Ele foi um determinado órgão público para poder resolver uma questão e chegou com um papel em folha reciclada, frente e verso, com as informações que eram necessárias para realizar o pedido e, simplesmente, o funcionário que o atendeu falou, não, aqui é necessário que seja uma folha branca, A4, e não pode ser impressão, frente e verso. Então, é um total contrassenso. A pessoa chegou no absurdo de escrever essa recomendação num papelzinho para explicar melhor como que tinha que funcionar, sendo que as informações que estariam naquele papel, frente e verso, ou reciclado ou não, são as mesmas informações e o reciclado ainda tem a vantagem de você estar contribuindo, de certa forma, para o meio ambiente. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que é o simples, é o mínimo, mas a gente tem que partir daí para começar também a pensar nas mudanças maiores que vão gerar muito mais resultado para a nossa sociedade, como eu disse, não só em termos de desenvolvimento econômico, mas também em termos de desenvolvimento social. É importante que a gente não desassocie essas duas coisas, porque elas são intrinsecamente ligadas. muito obrigada. Muito obrigado, deputada Laura. A presidência vai facultar agora quem desejar fazer o pronunciamento, dado o adiantado da hora, será um prazer tanto os convidados de mesa como também da plateia. Se alguém desejar, perfeitamente, seu nome, por favor, aqui no microfone, e de quem representa. por favor. Sou Gustavo Alves, sou conselheiro da Brasil, represento aqui o presidente Ricardo Rodrigues. Foi muito bom isso que vocês falaram, gostei bastante. Nós até trabalhamos em âmbito municipal, intersetorial, junto até com o Poder Público, com a Associação de Fiscais, para mudar a lei de Brio Pubs, que em Belo Horizonte não permitia produção de cerveja fora das áreas industriais. A gente trabalhou junto com o Poder Executivo, junto até com a CDL, Sinti Bebidos, todos juntos, e deu um efeito muito legal. Com uma mudança de lei de zoneamento, nós já temos sete novos empreendimentos em menos de um ano dentro de Belo Horizonte. Então, isso foi espetacular. Acho que a Brasel está junto nisso aí, pronta a ajudar. Nós sempre trabalhamos por isso em âmbito nacional, temos outras pautas também. Até dei um exemplo para o professor, que a pauta de ST, por exemplo, de substituição tributária, hoje não é online, a gente demora quase 60 dias para lançar um produto no mercado. Então, até a deputada falou sobre organização, são coisas simples a fazer, não estamos falando nem de diminuir imposto, estamos falando só de como pagar. Então, isso aí já é uma pauta para começar já, que a gente poderia começar. Boa tarde a todos e agradeço o espaço. muito obrigado pela sua contribuição valiosa. Alguém mais gostaria de manifestar-se? Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro Cerqueira, eu sou empresário, eu montei minha empresa com 22 anos de idade, trabalho com um produto bem específico, norte-americano, que são sistemas de cura por radiação ultravioleta, um sistema de secagem extremamente rápida para a indústria. Então, já completo 14 anos de empresa, eu vivo brincando que eu ultrapassei as estatísticas do Sebrae e registro aqui que eu senti falta do Sebrae. Acho que é uma entidade muito boa, deputados, de estarem presentes aqui. Não sei se tem algum representante aqui. Bom, eu não quero chover no molhado, antes de tudo, eu fico muito feliz de ver essa iniciativa e reforço aqui o pedido aos deputados que realmente tragam resultados práticos. representantes da Junta Comercial e do São Pedro Vale expressaram boa parte dos meus pensamentos à questão do Peter Pan. Isso é realmente uma realidade, gente. E, em termos práticos, ao longo desses 14 anos de vida empresarial, eu vi muito a legislação e os procedimentos do governo federal, da esfera federal, evoluírem. A gente saiu do bloco carbono, da nota fiscal manual, escrita, para hoje um sistema de nota fiscal eletrônica, de emissão que forçou as empresas a boas práticas de gestão, que muitas delas não tinham nenhum sistema de gerenciamento e foram, de certa forma, obrigadas a passar a ter. E o recolhimento dos impostos federais. Eu não estou discutindo aqui carga tributária ser alta e ser baixa, mas, em comparação com o governo federal, a legislação estadual é horrível, é um entrave muito grande. o governo federal, de certa forma, é simples, o cálculo, digamos, é muito mais simples do que na esfera estadual, falando especificamente de CMS e CMSST. E a realidade do empresário, que hoje principalmente trabalha na indústria ou no comércio, serviços nem tanto, eu creio, é não saber calcular o preço de venda. E eu acho que isso vem muito desse mindset do governo, e eu entendo que, na maioria das vezes, é bem intencionado, o que a Laura mencionou, 23 mil regras, é muito nesse pensamento, às vezes, do Estado viver para si e do Estado querer proteger o contribuinte, querer proteger o cidadão, criando aquela regra que ele interpreta que é melhor ou pior. Mas, na prática, isso resulta em o empresário não sabe calcular o seu preço, segundo, resulta em preços maiores para o consumidor, de serviços, produtos, etc. E isso se dá por quê? Porque a gente tem que perder horas e horas e horas para saber que imposto pagar. O ICMSST, deputados, eu creio que é o principal entrave para o crescimento de Minas Gerais. Hoje, não se sabe qual alíquota, qual o MVA que será aplicado para determinado produto. Hoje, dia 5 de junho, a alíquota é X, amanhã, a alíquota é Y. E essa frequência de trocas é enorme. Cria-se uma insegurança jurídica, como mencionaram aqui, tamanha. E, além disso, as regras de cálculo não são claras. Para um determinado produto é pauta, para outro determinado produto é MVA. Enfim, a simplificação, mais do que... Eu não vou nem nesse extremo que a Laura citou, porque isso dá para a gente resolver rapidinho. Volta lá, imprime no papel branco e tranquilo. Agora, um processo negocial que a gente calcula 100 mil itens, uma tonelada, duas toneladas de um item tal, que vai ter alíquota Y de MVA, no momento que você realiza a operação, você descobre que a alíquota está errada, você só tem dois resultados, ou você aumenta o preço ou você toma prejuízo. Qualquer uma das duas é ruim para o empresário, é ruim para Minas Gerais, é ruim para os cidadãos. Então, eu reitero que eu peço com todo o empenho dos senhores de realmente levarem isso à prática, como disse o representante aqui da AC Minas, muito bem dito, que sejam uma, duas, três ações, mas que sejam ações práticas. E, se eu tivesse de dar uma recomendação, humildemente, é que realmente a gente foque nessa questão do ICMS-ICT, porque, no final das contas, gente, a gente acaba se apequenando. Nós forçamos o empresário e o consumidor a pensar que tudo é dentro de Minas. Você comprar de fora de um Estado, se o empresário, e vou falar a maioria dos empresários são pequenos e micro, quando ele compra um item, um ativo imobilizado, um computador, ou uma peça, uma memória RAM de um computador, se ele compra em uma loja aqui que está importando via Espírito Santo, ele compra, ele vê o produto, o preço na internet, olha, legal, vou comprar aqui em Minas. Chega depois de um mês, o contador dele manda a guia de diferença de alíquota. Ou seja, a gente não é claro, a gente não é justo, não é fácil tomar decisões em Minas Gerais, porque existem muitas regras, especificamente, no ICMS-ST. O que você disse, João, com relação ao certificado digital, eu parabenizo a junta, hoje tem muita coisa que já é automatizada, seguindo os moldes do governo federal. A gente faz muita coisa por certificado digital, não é perfeito, mas, ao longo desses 14 anos, eu pude acompanhar essa evolução, mas a legislação tributária, a determinação de qual é o imposto, ela é muito ruim. Então, a gente acaba isolando, Minas Gerais virou uma ilha. Eu negociei muito com São Paulo, é o meu principal mercado, e o que eu ouço dos meus clientes é, olha, comprar de Minas é a pior coisa possível. Comprar de Minas é ruim, seja um produto nacional ou seja um produto importado, porque Minas é complexa e porque Minas muda os impostos todo santo dia. A ponto, gente, de existir um software, se você entrar no site da Secretaria da Fazenda, existe um software, um aplicativo, que você baixa para o seu computador, para você descobrir qual é o MVA válido para aquele item. E o NCM que determina aquele MVA, ele não é claro. Você utiliza, às vezes, o padrão brasileiro é que o NCM, que é a Nomenclatura Comum do Mercosul, que determina qual é o produto, transforma o produto em um código. A legislação mineira, algumas vezes, menciona o código que é composto de oito dígitos, uma pena, porque o padrão internacional são dez dígitos, então nós conseguimos ser mais específicos e, quando houve a criação do Mercosul, nós voltamos para oito. Mas, pior ainda, a gente, hoje, na legislação mineira, utiliza quatro dígitos para algumas coisas. E, na prática, gente, você está lá mencionando os quatro dígitos que se referem a centenas de produtos e você menciona não, mas eu quero cobrar ST deste item específico. E aí cabe a você, empresário, provar para o fiscal que, apesar do seu item estar naquele NCM, não se refere àquele item que o legislador, no passado, quis que fosse tributado. Não vou nem entrar aqui no mérito de por que tributar ou não. Mas o fato é, é confuso. Então, estou tentando trazer aqui coisas práticas do meu dia a dia, do que eu vivo, em termos do que pode ser melhorado na legislação. Foquem, por favor, no ICMS-ST, para que ele não mude com tanta frequência e para que ele seja mais fácil de ser interpretado, para que nós possamos calcular preços de maneira adequada, não tenhamos prejuízo, nem tenhamos que aumentar os preços para os nossos clientes de maneira abrupta. Muito obrigado pela oportunidade e sucesso no trabalho de todos vocês. Muito obrigado, Evandro, pela sua manifestação. Queremos registrar e agradecer a presença do membro efetivo desta comissão, deputado Bruno Enguer. Consulte-se, Vossa Excelência, deseja usar da palavra. Com a palavra, Vossa Excelência. Desejo, sim, Sr. Presidente, agradeço. Quero, primeiramente, parabenizar o deputado Guilherme, proponente dessa audiência pública, parabenizar nosso presidente Dalmo, toda a nossa comissão que nós aprovamos por unanimidade esse requerimento. Acho que é um tema importante de ser tratado e eu acredito que nós temos, sim, que buscar a desburocratização. Até porque o povo de Minas Gerais elegeu o governador Romeu Zema por causa dessa pauta. porque as pessoas estão cansadas de um Estado pesado que cobra tanto imposto, que é um peso nas costas do empreendedor e que impede o nosso Estado de Minas Gerais de avançar. Então, a gente sabe da dificuldade, sabe que é um momento de crise, mas isso tem que ser um norte, porque as pessoas, é óbvio que teve a questão da terceira via, o pessoal não queria o Pimentel, não queria o Anastasia, mas a plataforma que o governador colocou na campanha era justamente essa, de diminuir o tamanho do Estado e tornar Minas Gerais um ambiente propício a negócios, a geração de emprego, a geração de renda, e é isso que nós temos que cobrar, porque nós, como deputados, nós somos legisladores, mas também somos fiscalizadores do Poder Executivo, e é preciso que nós fiscalizemos, que o Executivo faça o que prometeu ao povo, porque teve uma votação tão expressiva, mais de 70%, justamente por causa dessas ideias. Então, o Guilherme do Partido Governador traz essa demanda aqui e acho que o governo tem que tomar as medidas para que Minas se torne um Estado menos burocrático, menos ineficiente e possa permitir realmente o crescimento econômico do nosso Estado, possa permitir a geração de emprego, que, consequentemente, vai gerar uma melhoria na qualidade de vida do povo mineiro. Muito obrigado, de V. Exª. Para as suas... Ah, perfeitamente. Com a palavra, pudesse identificar, por favor. Já bota a todos. Meu nome é Marcelo, eu sou o Codetano Jurídico da área Tributária e Legislativa da FEComércio. Agradecer o convite ao deputado Guilherme da Cunha para estar presente aqui hoje e nos colocar à disposição. Acho que nós estamos num momento ímpar de trazer e conseguir evoluir a nossa legislação. A Secretaria de Fazenda já deu um passo, acho, muito importante, trouxe uma situação muito interessante com esse GT da simplificação das obrigações acessórias. Acho que foi muito interessante ver a apresentação do PDCA aqui com datas e objetivos muito claros. Acho que é a partir daí que a gente consegue realmente criar coisas que tragam resultado, que foi da mesma forma lá na Secretaria de Estado de Fazenda com o GT, com prazo. No momento, nós achamos até que eram um tanto contesigos, mas conseguimos apurar e trazer várias sugestões e acredito que aqui nós também teremos a possibilidade. Então, em nome do presidente, Lúcio Emílio de Faria Júnior, lá da Federação do Comércio, nos colocamos à disposição da Assembleia Legislativa e no que nós pudemos contribuir com essa desburocratização, nós estamos aí à toda a disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Vamos ouvir agora o deputado Fernando Pacheco, que desde o momento está acompanhando todo aqui o nosso andamento. Com a palavra, a vossa excelência. Boa tarde, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Dalmo, boa tarde a todos os outros deputados, deputadas, os membros e gestores de secretarias do Estado e representantes de organizações, fundações e tantas empresas também que clamam por esse momento. Falar do que já foi dito, redundante, não cabe. Mas, dentro do princípio da administração pública, e um deles é a eficiência, não existirá nunca eficiência se continuarmos, como foi dito aqui, com as práticas do século retrasado. Então, nós já estamos com o olhar no século seguinte e ainda estamos com práticas do século retrasado. e muito bem dito pelo profissional da área de TI, eu também acho que a tecnologia é a solução até para arrecadação. A gente vê o quanto a tecnologia pode ser usada a favor. No caso de uma prefeitura, o IPTU, o quanto pode ser feito por georreferenciamento, e as prefeituras não investem no georreferenciamento, que dá um lucro muito maior do que o gasto dele. E aí vai nos setores da receita do Estado, haja visto que a receita federal tem conseguido evoluir para aumentar a arrecadação dos tributos federais, acho que o Estado pode ir por esse caminho também, como foi colocado um parâmetro entre o federal e o estadual. Mas, conversando com a Laura aqui, eu sou meio de falar o que eu penso, e aí eu, valorizando, Guilherme, a sua proposição, que é de suma importância e transcende a todos os setores, ela é muito mais do que uma interação dos setores, ela ultrapassa e transcende isso. Eu acho, não sei se eu estou pecando aqui, o Dalmo, com toda a experiência, a Celise também, pode até nos ajudar nessa interpretação que eu proponho, de repente, nós não temos nenhuma comissão relacionada a esse assunto, foi criada essa frente. Por que não, de repente, nós pensarmos numa comissão permanente aqui na Assembleia Legislativa para desburocratização? Porque isso não resolve num momento, até porque, se resolver por aquele momento, logo em seguida, outras circunstâncias irão surgir e ela tem que ser atualizada. Então, por que não, de repente, nós pensarmos em termos, nessa casa, uma comissão permanente, assim como tem a Finanças e o Orçamento, o Desenvolvimento Econômico, a CCJ, uma comissão permanente também pela desburocratização? Porque sabemos que esse caminho, ele não iniciou ou se iniciou no passado, ele ficou parado, estagnado, e ele precisa de ter um reinício, uma continuidade, um controle e um monitoramento, para exatamente nós não entrarmos na zona de conforto ou acostumarmos com aquele arroz e feijão de sempre a estar ruim, mas está bom. Então, eu proponho, assim, sabe, Guilherme, não tenho tanto experiência na casa, também sou de primeiro mandato, com muita ansiedade para poder fazer o que tem que ser feito, o tempo é o maior inimigo nosso, quatro anos é muito pouco tempo, já passou seis meses, a gente tem que fazer alguma coisa mais contundente, quem sabe uma comissão permanente nessa casa para a desburocratização seria uma solução, eu queria propor isso, muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Vossa Excelência, caro deputado, vamos ouvir agora o INDI, não poderíamos deixar encerrando a nossa reunião sem ouvir o INDI, o INDI é a porta de entrada do empresário mineiro, eu sempre tenho dito a importância que tem o Instituto, todas as ações que a gente leva lá, muito bem atendido, nos orienta, juntamente com a FIENG, junto com a Secretaria, então, doutor Ronaldo, é um prazer tê-lo aqui conosco, sabe, eu acho que o papel de vocês nesta frente será fundamental para participar, para orientar o que vocês já vêm fazendo, e particularmente sua pessoa, quanto tempo que está lá no INDI, conhece profundamente todo o Estado de Minas Gerais, é um prazer tê-lo aqui e ouvir Vossa Excelência. Obrigado, deputado, em nome do Secretário de Desenvolvimento Manuel Vito, é um prazer estar aqui, saudar a presença e a participação dos demais deputados, parabenizar o deputado Guilherme pela essa iniciativa fantástica, acho que duas coisas que foram muito faladas aqui hoje, a primeira delas é que o empresário hoje é um herói, a gente lida com muitas empresas, com muitos projetos lá no INDI, realmente, o INDI é o braço operacional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem 51 anos já de existência, e o empresário é um herói por conseguir vir e estabelecer no Estado essa quantidade de procedimentos, de leis, tributos, procedimentos que realmente dificultam muito a vida dele. E a segunda questão é que foi falado muito também que o governo não atrapalhando já ajuda muito. E, seguindo essa linha, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico quanto o INDI, com esse trabalho junto às demais secretarias, às demais instituições do Estado, CEMIG, BDMG, Codemig, e os órgãos, as prefeituras também, a gente tem um contato muito estreito com as prefeituras, é tentar facilitar a vida do empresário, mostrar as potencialidades de Minas, as vantagens do Estado, nós temos problemas aqui, mas tenho certeza que os outros Estados também não estão diferentes de nós, e parabéns por a gente ter essa iniciativa de tentar facilitar cada vez mais a vinda do empresário, porque é a maneira mais reta e mais fácil de atrair, gerar empregos e gerar renda e tentar tirar Minas Gerais dessa situação tão complicada. E, pelas ações que a gente viu aqui dessa frente parlamentar, posso dizer que está totalmente alinhada com o que o sistema de desenvolvimento econômico hoje tem feito e que também esteve tão alinhado quanto nesse governo. As instituições que trabalham para o desenvolvimento do Estado estão muito alinhadas e eu acho que essa frente tem ações que vêm casar com o que a gente tem feito lá. Parabéns e estamos à disposição para contribuir no que for possível. Muito obrigado, Ronaldo. Da mesma importância, vamos ouvir a Semad, na pessoa do Daniel Gonçalves, tão importante, para trazer sua fala. Boa tarde, deputados, senhores e senhoras. Eu vi a questão do PDCA aqui, eu fiquei doido para falar. Na verdade, eu venho da iniciativa privada para o Estado, então, eu era engenheiro de processo, trabalhava no ramo siderúrgico, então, aquele pensamento meio de, realmente de lucro, que a gente tinha. E aí, quando eu entrei no Estado, veio concurso público em 2014, eu fiquei meio desesperado. Então, eu trabalhei com gestão de qualidade, com as ferramentas, o PDCA foi uma das ferramentas que eu trabalhei na iniciativa privada, fui agraciado com o Greenbelt, devido a alguns trabalhos que desenvolvi na iniciativa privada. Em 2014, então, um cenário extremamente caótico, de presente, quando eu entrei no setor público, ganhei 34 processos de licenciamento ambiental, e aquilo realmente me deixava muito incomodado. E, talvez, nesse ímpeto de trazer alguma coisa de qualidade para o setor público, eu assumi diretoria de licenciamento ambiental e, com a gestão do secretário, Germano entrou na pauta e fui premiado também com o cargo de diretor de estratégia e regularização, que eu ocupo atualmente. Em 2016, diante daquele cenário caótico, a gente fez justamente o PDCA, aplicado ao setor público. Tem muito preconceito nessa questão de transformar algumas ferramentas da iniciativa privada no setor público, mas esse foi realmente um case de sucesso que eu trago aqui, porque o primeiro passo foi o diagnóstico. E aí nós traçamos o diagnóstico e vimos que, em 2007 a 2016, a taxa de acumulação de processos de licenciamento era 50 processos por mês. E as curvas que a gente traçava, a gente, por meio de uma equação de primeiro grau, aquele R², coeficiente de determinação, era quase 0,97. Então, a gente já conseguia prever qual era a cúmulo de passivo no próximo ano. A situação era desesperadora. E a primeira ação, a situação era tão caótica e sistêmica, que a primeira ação foi com relação à gestão de pessoas. Então, iniciou ali um trabalho de metas. É claro que a gente vê o secretário já muitas vezes sendo reconhecido desse trabalho, mas o que vem por trás também é importante dessa ciência e alguns nortes que a gente está tendo agora no futuro. Então, esse trabalho de gestão de pessoas, ele aconteceu, metas para as regionais, e em 2017 nós conseguimos, na primeira vez na história, finalizar mais processos do que entrada na secretaria. Então, aquele ano foram 191 processos reduzidos. E o ano subsequente, com uma alteração legislativa, e realmente é uma pena que muitos encaram com uma desburocratização na regularização ambiental, com uma perda de rigor técnico, o que não é verdade, e tentar vincular alguns desastres com essa questão de desburocratização, muito por desconhecimento mesmo. No ano de 2018, quase mil processos de redução. E 2017, na mesma atuada. Em resumo, em dois anos e quatro meses, já reduzimos quase 40% desse passivo acumulado dos anos de 2007 a 2016. E a gente tem um prognóstico para o final do ano que vem realmente zerar o passivo de licenciamento ambiental. E a boa, também trazendo isso para os outros atos autorizativos, outorga intervenção ambiental, que a mesma metodologia de gestão de qualidade está sendo replicada. O que já vem mostrando resultados desde agosto do ano passado. Também estão sendo finalizados mais processos do que entrando. E, atualmente, tem um ano que agora estou deslocado para um grande projeto, que é um sistema de licenciamento ambiental. E que deve ser entregue nos próximos três meses, em que a gestão dos processos de licenciamento ambiental ocorrerá de forma totalmente eletrônica, sem papel, e o próprio contato empreendedor e o órgão ambiental vai acontecer também de forma eletrônica. E aí a gente entra realmente em outro patamar na seara da regularização ambiental. E aí tem um sistema também de outorga que está sendo desenvolvido com a pretensão de ser entregue também esse ano. Então, com relação à secretaria, esse universo, nós estamos alinhados com essa política de desburocratização. Tem servidores, gestores, que têm esse pensamento dentro da secretaria. Os cargos realmente estão sendo ocupados por pessoas técnicas que têm esse pensamento e que têm contribuído. Realmente é um case de sucesso que, muitas vezes, é um pouco prejudicado por alguns desastres que estão ocorrendo, que tentam vincular com relação a esse momento da secretaria. Mas é trazer para vocês essa experiência. Achei importante nesse momento. Muito obrigado, Daniel. Tenho a certeza que a SEMAD é importantíssima para novos empreendimentos. E, muitas vezes, nós sabemos como você manifestou da demora, da parte burocrática, mas eu tenho certeza que será alinhado daqui por diante. Eu quero convidar o doutor Geraldo Magela da Silva, representante ao Seng, manifestando a importância que tem o cooperativismo e pedindo que a V. Exª leve o nosso abraço fortíssimo ao doutor Ronaldo Sucato. e desculpar, por favor, V. Exª estava aí, a presidência não foi informada da sua presença entre nós. Então, nós pedimos muita desculpa porque a O Seng faz parte também como apoiadora dessa grande frente parlamentar em primeira hora. Então, tenho a certeza que sentimos muito agradecidos com a presença do senhor. Muito obrigado, deputado. Parabenizo da sua pessoa e do deputado Guilherme da Cunha, todos os parlamentares e as nossas entidades parceiras aqui. E, rapidamente, só queria dar uma contribuição porque a minha colega Kenia da FAENG, a gente comunga de muitas questões alinhadas, O Seng, FAENG, FIENG, Fé Comércio, enfim, todas as entidades, mas é importante trazer aqui algumas questões até para contribuir, deputado. pelo seguinte, primeiro, nós temos, de fato, que ampliar a nossa visão com relação a ultrapassar apenas a visão com relação à questão burocrática no campo tributário, embora ela seja imprescindível de primeira hora, mas as coisas vão muito além disso, mas muito além. Ano passado, só um depoimento rápido aqui, nós tivemos um problema sério, o cooperativismo mineiro hoje representa mais ou menos 9% do PIB, nós temos, nós somos o único setor econômico, não falo isso com nenhuma felicidade, por um lado, embora por outro sim, o único setor que não teve desemprego, nós geramos mais emprego nesses anos todos do que desemprego, mas poderíamos gerar muito mais, porque as dificuldades, principalmente burocráticas, dificultam os investimentos que as empresas cooperativas fazem e poderiam fazer no Estado. O ano passado, nós quase tivemos o fechamento de uma fábrica da Copatos, em Patos de Minas, que gera 500 empregos por causa de uma questão de renovação de licença ambiental que ficou travada e eu estive pessoalmente levando os dirigentes da cooperativa na Secretaria de Meio Ambiente e a alegação, inclusive, da chefe da fiscalização era que eles sequer tinham gasolina para botar no carro para mandar o fiscal fazer um trabalho. Então, é coisas desse nível com as quais nós convivemos no nosso Estado. E isso é recente. Estou falando de nada absurdo e quem lida com isso no dia a dia sabe muito bem que isso continua acontecendo. a gente sabe do esforço do governo, sabe do esforço dos técnicos da Secretaria e os próprios técnicos nos queixando das dificuldades deles para desenvolver suas atividades e isso impacta nos negócios, isso dificulta o investimento. É uma fábrica com 500 empregos que poderia estar gerando muito mais e vários empreendimentos que nós temos. E aí eu quero dar também um depoimento, nós representamos o cooperativismo como um todo e nós temos hoje um segmento do cooperativismo que vem dando uma contribuição importante, principalmente para os negócios do Estado que são as cooperativas de crédito. Ora, nós não conseguimos emprestar, nós não conseguimos fazer operações porque a demanda de exigibilidade de certificados, regulamentos, uma série de normas faz com que o empresário não consiga ter acesso a crédito porque ele tem que apresentar principalmente programas de programas que são incentivados, linhas de crédito incentivadas, porque nós somos operadores do BNDMG, do BNDES, nós não conseguimos fazer operações porque o empresário não consegue atender as exigibilidades desses programas, haja vista principalmente essas questões de outorga, de liberação. Nós estamos com um polo em Três Marias de piscicultura travado, inclusive outro dia eu participei de uma audiência aqui na Assembleia do Político, por quê? Porque não se conseguem as concessões das outorgas no Rio e São Francisco, na represa de Três Marias e isso dificulta a produção da piscicultura, dificulta a implantação de um frigorífico, de um empreendimento que vai gerar emprego, que vai gerar renda, vai gerar negócios, tributos. Então, assim, os entraves, deputados, são enormes. Então, nós precisamos fazer um esforço e ir além da questão tributária, a questão tributária é primordial, mas temos que fazer um esforço para limpar a legislação infra, normativos, regulamentos que estão no âmbito dos diversos órgãos que impactam nas atividades produtivas do Estado. Então, é essa a contribuição. E nós temos uma experiência, eu sou do Conselho Deliberativo do Fórum Permanente da Mica e da Empresa, junto com a Fé Comércio, com a FAENG, com a CDL, com o outro, onde a gente já vem discutindo isso há alguns anos, mas não conseguimos avançar, porque a própria legislação que trata dessas questões impede, por exemplo, que o Fórum Permanente da Mica e da Empresa discuta questões de ordem tributária e de ordem normativa, que é um absurdo, porque o objetivo exatamente do Fórum é promover o encontro das instituições para discutir e debater aprimoramento e avanços que precisam ser feitos para o desenvolvimento social e econômico. Então, a OSENC se coloca inteiramente à disposição, inteiramente interessada em contribuir, porque isso vai se refletir, inclusive, em oportunidades de negócio para o Estado, onde, não só as nossas organizações cooperativas na área produtiva têm investimentos a serem feitos, que vão gerar resultados econômicos, agregando cadeias produtivas importantes para o Estado, mas também do ponto de vista do nosso cooperativismo de crédito, que é, hoje, um mecanismo que está crescendo a 30% ao ano, 30% ao ano, o cooperativismo de crédito tem crescendo, poderia crescer muito mais, emprestando fundamentalmente para os produtores, os micro e pequenos empresários, as empresas de médio e forte, mas não consegue. Nós não conseguimos levar benefício, haja vista, a qualidade burocrática excessiva e, principalmente, o que foi relatado aqui, eu participo de fóruns em nível nacional e sou professor e pesquisador na universidade, eu posso afiançar, Minas Gerais, hoje, é um dos estados com o maior grau de dificuldade para se empreender. Então, parabéns pela iniciativa, estamos juntos, a OSEG se coloca inteiramente à disposição, e trago aqui o abraço do nosso presidente, doutor Ronaldos Cucato, parabenizando a iniciativa dos senhores e senhoras deputadas para empreender essa ação que vai muito além, obviamente, de uma ou outro órgão, mas tem que perpassar por diversos órgãos uma limpeza, uma simplificação desse excessivo compêndio de normas e regras que nós temos no nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado, sua presença. Tenho certeza que a frente irá precisar muito do OSEG. Queremos registrar e agradecer a presença do vereador Matheus Simões entre nós. Muitíssimo obrigado. Gostaria de saber se desejam ainda, se tem alguém que deseja manifestar. Eu, presidente. Perfeitamente. Eu queria, já estava programado, falar mais com o Matheus Simões aqui, dá até mais vontade de falar para lembrar a todos que hoje está sendo, supostamente, vai ser votado o imposto moradia na Câmara de Belo Horizonte. Então, é mais burocracia, é mais retaliação ao investidor e a gente precisa ficar atento porque é uma medida que vem, de certa forma, muito forte sobre a Câmara, visto que a Câmara tem a base do prefeito e todo mundo já sabe como que funciona essa questão da base votar junto ao prefeito, se alguém vota contra nem secretário responde mais, financiamento de obras por parte dos vereadores são priorizados ali em sua base, então, é importante que a sociedade se faça presente e cobre que isso não passe na Câmara. E Matheus Simões está lá representando muito bem essa demanda. Parabéns aí. Muito obrigado, V. Exª. Para as suas considerações agora, o nosso deputado Guilherme, com certeza, muito feliz nessa tarde de ouvir tantas manifestações dada a importância dessa grande frente parlamentar. Muito obrigado com a palavra. Boa tarde, pessoal. Quando a gente começou ainda era bom dia, não é? Então, eu agradeço, antes de mais nada, a paciência e a resiliência de todos que aqui permaneceram e colaboraram durante todo esse tempo. resiliência é essa que não é de surpreender, porque quem empreende no Brasil, e mais especificamente quem empreende em Minas Gerais, é um cidadão resiliente. É um cidadão que está acostumado a enfrentar diversidades, que está acostumado a longas esperas, que está acostumado a ter muita dificuldade para atingir seus objetivos, mas que batalha, persevera e os atinge. E é com esse espírito que eu quero finalizar, agradecendo a cada um e dizendo que nós, no nosso trabalho, vamos emular esse sentimento e essa determinação do cidadão mineiro. Nós vamos cumprir nossas metas, nós vamos trabalhar com o nosso cronograma e nós vamos apresentar soluções concretas para melhorar a vida do cidadão, para fazer um ambiente mais simples e mais amigável a quem quer fazer negócios em Minas Gerais e que a gente possa ter multiplicados bons exemplos, muito além, que o Evandro nos mencionou, de 14 anos de empreendimento aqui no nosso Estado, que a gente tenha isso como um padrão, que a gente tenha isso como uma história quase que rotineira. Faço um agradecimento especial ao Rafael, que está aqui nos acompanhando, ele tem sido um grande parceiro de inovações tecnológicas dentro do mandato e eu tenho certeza que poderá também contribuir demais na condição dos trabalhos. Agradeço a todos, fico realmente muito satisfeito de ver tanta colaboração, tanta gente, somando esforços para que a gente tenha uma Minas Gerais mais simples, mais próspera e que o cidadão possa buscar seus sonhos, realizar suas vocações, gerar emprego, renda, prosperidade, qualidade de vida no nosso Estado. É para isso que a gente está aqui, é para melhorar a vida do mineiro e eu tenho certeza que, através dessa frente, com tantos apoios como temos tido hoje, ela vai atingir os resultados e a gente vai ter sucesso no nosso intento. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Sr. Presidente, pela condução dos trabalhos e por todo o apoio que tem dado às atividades, não apenas da frente parlamentar, mas também às minhas atividades como um deputado em primeiro mandato que muito aprende com o seu exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Assim sendo, cumprida a finalidade dessa reunião, essa presidência e todos os membros dessa comissão, gostariam muito de agradecer a honrosa a presença de todos desde o primeiro momento que trouxeram aqui valiosas contribuições. Tendo assim, determinamos a lavratura da ata, encerramos o trabalho e convocamos para a próxima reunião a Comissão de Condição e Justiça numa reunião ordinária. Parabéns, Guilherme, que Deus nos abençoe esse grande momento para Minas. Felicidades. Boa tarde, está encerrada a reunião. Obrigada. Obrigada. Eu quase chorei, porque eu estou nesse nível. Foi bom. Obrigada. Obrigada, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado.